Fala comigo meus amigos. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, quero te pedir de coração deixe seu like, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Tema de hoje e os criminosos que marcaram a história a sangue. Sejam bem-vindos ao canal Comando das Favelas. É vamos começar pelo primeiro traficante. Oriundo de uma família proprietária de escravos, Jesse James lutou junto aos confederados na Guerra de Secessão, nos Estados Unidos, que durou até 1865. Derrotado, James formou uma quadrilha, que se especializou em assaltos. Em 1882, o estado do Missouri estipulou uma recompensa para quem o capturasse. James foi morto por Robert Ford, um amigo que fazia parte de sua gangue e estava de olho na recompensa. O segundo criminoso é Billy DeKiddy, apelido de William Henry M. Secarty, foi um famoso fora da lei que atuava nos Estados Unidos. Billy era especialista em roubo de cavalos e gado, e acreditasse que ele tenha matado cerca de 10 pessoas. DeKiddy, sou garoto, ou fez jus ao apelido, e foi morto com apenas 21 anos de idade, em 1881, pelo xerife Petty Garry. O terceiro criminoso, da história de hoje é, Robert Leroy Parker era um açougueiro americano pacato que certo dia se envolveu em um roubo de cavalos. Preso, o jovem desistiu de vez da vida correta e entrou no mundo do crime, passando a atender pelo nome que viria a se tornar lendário, V. But Cassidy. Em 1901, ele e seu parceiro, Sundance Kiddy, fugiram dos Estados Unidos para Bolívia, onde supostamente foram mortos em um tiroteio, em 1908. O quarto criminoso é, Sundance Kiddy era o codinome de Harry Alonso Longabalgo, principal aliado de But Cassidy no mundo do crime nos Estados Unidos. Especialista em assaltos a banco, a dupla era conhecida por não usar de violência nos roubos, preferindo a intimidação e negociação de forma fria e calculada. É por último talvez a dupla mais famosa da história da banda, Bonnie Parker e Clyde Barrow agitaram os Estados Unidos entre os anos de 1931 e 1934, fazendo dezenas de assaltos a bancos. O destino do casal foi selado na tarde de 23 de maio de 1934, quando os dois foram mortos em um tiroteio com a polícia. Bonnie tinha 23 anos, enquanto Clyde tinha 25. Gostaram do nosso conteúdo? Compartilhe e lembre-se que a vida do crime não compensa.